Oi João, uma boa tarde pra você e pra quem está nos assistindo. E pra falar um pouco da programação da festa, eu converso agora com o secretário de turismo aqui de Tremembé, que é o José. Boa tarde, José, explica pra gente. Com certeza, né, os quitutes aí vão se destacar no evento, mas também foi preparada uma outra programação, né, cultural pra quem for vieta aqui, né? Exatamente, realmente essa festa é uma delícia pela toda a gastronomia e as famílias que vierem com seus filhos, netos, enfim, vai ter programação desde workshop pra criança, que vai aprender a fazer risoto, que vai ser no domingo, como também temos a apresentação da família Nostra Porpeta, que vai ter umas atrações incríveis com essas criançadas, com atividades desde argila com o mestre Justen e a família Nostra Porpeta. E tem um passeio ciclístico aí previsto também na programação? Exatamente, faço um convite a todos vocês que são amantes da saúde, né, e que gostam de andar de bicicleta aos finais de semana, os ciclistas de plantão, que no sábado, a partir das 8 horas da manhã, aqui na estação da Praça Geral do Costa, nós vamos nos reunir pra fazer um trajeto curto, um trajeto de 10 quilômetros apenas, com saída às 8 horas, aqui da praça, e com retorno também às 11 horas, previsto para as 11 horas, no mesmo local da saída. A oportunidade da festa aí vai ser pra momentos de lazer em família, mas também pra quem quiser aprender, né? Estão previstas alguns workshops do Senac, é aberto ao público, como que vai funcionar? Sim, o stand do Senac estará montado aqui no anexo à estação, onde no sábado vão ter várias oficinas, vários workshops, pra ensinar as pessoas a como trabalhar com arroz e as variações desse prato tão importante e presente no dia a dia na mesa de todo mundo. E no domingo tem workshop, inclusive esse que eu havia dito, pra criança, onde a criança vai aprender a fazer um risoto com tomate seco, a partir aqui do meio-dia. Pra quem quiser conferir toda a programação do evento, onde está disponível, é necessário retirar algum ingresso? Não, o evento é totalmente gratuito, a entrada é aberta a todos que vierem, aos turistas e munícipes, é uma festa organizada pela COFAT, que é a Comissão Organizadora da Festa do Arroz em Tremembé, com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Turismo e Cultura, e é aqui, na praça, é aberta, onde vocês podem ver aqui essas tendas que já estão todas preparadas, estamos montando toda a festa pra receber bem a todos que vierem. Muito obrigada pela entrevista. Então fica a sugestão, né? A festa começa hoje, quinta-feira, dia 25 de maio, e vai até domingo, aqui na Praça da Estação, como é conhecida em Tremembé. Agora eu volto com você no estúdio.